Eu sou mais como eu era, eu sei, tocou, Jesus tocou, tocou, de paz encheu meu coração. Mãe do Senhor, Jesus, me tocou, me promulgue da escuridão. Mãe do Senhor, Jesus, me tocou, me tocou, me tocou, me tocou, me tocou, me tocou. Mãe do Senhor, Jesus, me tocou, me tocou, me tocou. Mãe do Senhor, Jesus, me tocou. Mãe do Senhor, Jesus, me tocou, me tocou, me tocou. Mãe do Senhor, Jesus, me tocou, me tocou, me tocou. Mãe do Senhor, Jesus, 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 me tocou.